Tive um amor pela transportação e quando era pequenininho, lá na Ilha Bela, eu queria ser o Zé do Caminhão. No último terço da minha carreira, decidi dar vazão a esse sonho de transporte. Eu decidi comprar uma frota de Teslas. Eu tenho pra alugar Noturo, T-U-R-O, uma empresa enorme americana que aluga carros pras pessoas. Frota de Teslas, que estão aqui à sua espera, vocês brasileiros que amam tanto e os hispanos também. Quando você vier pra Los Angeles visitar, aluga uma Tesla, que é um carro super moderno, super econômico. Douturo, T-U-R-O e procure meus carros. Sempre serão brancos, sempre serão Teslas e eu vou provavelmente ir lá em pessoa. Levo o carro pra você lá no hotel e a gente até tira umas fotos. Quando estiver em Los Angeles, não esqueça, Tesla Noturo.